Meus alunos do Suculentas Duradouras desafiaram a produção a colocar a mão na massa. O que vai virar isso? Se você quer ver, vem comigo. Meu nome é Grazi Bittencourt e você está no canal Alma em Flor. Rolou uma brincadeira no nosso grupo do curso Suculentas Duradouras de que a produção tinha que pôr a mão na massa para mostrar que ele também é um bom jardineiro, né? Será que é? Eu vou escolher as plantas porque ele vai montar uma bacia com as plantas que eu vou escolher que eu estou querendo tirar aqui do Beral e vamos aproveitar. Então, vamos lá! Primeira plantinha que eu vou escolher é uma que ele se gaba que a planta é linda porque foi ele que plantou, que é essa daqui. Ele tem razão, a planta é linda, a planta está um escândalo. É uma equeveria, eu não lembro a ideia dela, mas olha isso, gente! O que é bebê no caule dessa planta? Produção, você não pode quebrar nenhum bebê! Então, vai ser essa. Quero também a equeveria colorida. Lembram? Olha aqui a folhinha rosa dela toda detonada. Quero ver se ele sabe até o que fazer com essas folhinhas. E vou pegar mais uma porque é uma bacia bem grandona e eu quero tirar essas plantas do vaso plástico preto que eu não gosto, que vai ser essa daqui. Essa daqui inclusive já tem, são duas plantas, uma já era comum, a outra é a roxa, a que estava pintada de roxo e uma terceira mudinha. E serão essas, as crianças, que a produção vai plantar. Então, bora lá que eu estou curiosa com essa situação. Muito bom! A produção está a postos, vamos começar a montar agora o arranjo, né produção? Não é mais fácil colocar a planta central? A grande! Então, muito cuidado para não quebrar os bebês. E só, só, soltando o substrato. Esse substrato velho tem que ser dispensado. Isso, o bom é que o vaso está, o substrato está seco, está secando muito rápido aqui em Itupeva. E aí acaba que é fácil soltar o substrato. Mostra para cá as raízes, produção. Isso. Me ver fazer isso há quatro anos deve ser fácil, né? Primeiro vídeo, gente. Primeiro desafio da produção. Ok, soltando bem o torrão. Verifica se tem praga no substrato, principalmente. Tirando folhas secas. Aquela limpeza básica que a gente faz na planta. A planta está linda, poderosa. Agora, cavar aquele buraquinho básico para encaixar a planta. E fixar a planta no vaso. Até que para a primeira vez, centralizou bem, né turma? Olha só. Muito bom. Agora vamos partir para a próxima. Ele pegou a Equeveria Aquamarine, que estava pintada de rosa. Removendo folhas secas. Muito bem. Tem que ensinar direitinho. Verifica já se não tem praga por causa desse monte de folhas secas. Está tudo ok. Perto da base da planta. Se não tem coxonilha. A produção está dizendo que não tem nada, não. Agora escolhe um canto. E com essas três plantas, você vai montar um triângulo, né? Três não, que tem bebezinho no meio. Ok. Dá uma giradinha no vaso de produção, porque não dá para ninguém ver o que você fez. Isso. Espanta esse formigão que está na borda. Agora vamos às outras. Isso. Agora vai plantar a Aquamarine rosa. Rosa não, a lilás. A lilás ainda tem um pouquinho de tinta. Nas folhas mais velhas. Essa tinta sai com muita facilidade com chuva, água da chuva. Pode remover a haste floral também. Puxa para cima. Isso. Muito bom. Agora temos mais esse bebê. Bebê. Viu como é simples, gente? É só fazer um buraquinho e encaixar a planta. Agora fazer a limpeza na outra mais velha. Prestar atenção que já tem um bebê na lateral dessa mais velha, então tem que pensar onde vai posicionar para esse bebê ter espaço para crescer. Não tem praga, né? Tudo em ordem. Aquela giradinha básica. Ok. Aquele buraquinho. A produção vai reajeitar as plantas. Ok. Plantas reajeitadas. Melhorou a produção. Agora elas vão ter espaço para crescer e encher de bebê. Essa planta dá muito bebê. Muito bebê. E a cobertura, produção? A cobertura é importante, gente. Para segurar um pouquinho mais de água em regiões mais secas. Para fazer o acabamento. Para não gerar erosão. Com a rega. Para quem usa adubo líquido. Ele não evapora com tanta rapidez. Evitar o crescimento de mato. Vocês sabem o trabalho que eu tenho com mato aqui, né? Então o pedrisco ajuda. Tem que ser uma camada boa. Não adianta ser uma camada fininha demais. E aí o pedrisco ajuda a diminuir a quantidade de mato, digamos assim. O matinho sempre nasce, né? Mas ajuda bastante. Preenchendo os cantinhos agora, né? Que estão faltando. Cuidado com os bebês. Você está enterrando os bebês, produção. Os bebês da sua equeveria poderosa. Que só está bonita porque foi você que plantou. Né? Ainda sou obrigada a ouvir isso. Isso. Uma camada generosa. Ajuda a fixar a planta que ainda não está com as raízes. Que ainda não abraçaram, né? As raízes ainda não abraçaram o substrato. Então o pedrisco ajuda a manter ela mais fixa e menos bamba. E o trabalho está terminado. Muito bom. Está ótimo, produção. Parabéns. A bacia da produção está pronta. Vocês pelo menos conheceram um pouco das mãos da produção. A habilidade de jardinagem da execução desse arranjo simples. Se vocês gostaram da brincadeira, não esqueça de deixar aquele like. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais. E se você está chegando hoje, seja muito bem-vindo. Clica no botão de inscrição e ativa a sinetinha para receber as notificações dos meus vídeos. Um super beijo no coração. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.